Olá, meus queridos, bom dia. Espero que estejam bem. Vocês estão vendo aí a palavra correção de prova. Então, calma, eu sei que não é o que está na agenda, na agenda é outro conteúdo programado, só que o que é que acontece? Que eu resolvi colocar logo a correção da prova para agora, para que nas próximas aulas a gente já dê continuidade sem ter que parar para poder voltar. Então, a gente vai na correção da prova e continua o nosso conteúdo programado, tudo bem? Então, faz a atividade da agenda normal, que tem na agenda para ser feita a página tal, tal, tal. Faz, sem nenhum problema, só a diferença que vai ter é a aula em vídeo, que vai ser de correção de prova, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso conteúdo foi sobre os filósofos, filósofos da natureza, e a primeira pergunta já é, como se sabe a filosofia surgiu do espanto do homem diante da natureza? Considerando a filosofia como a ciência, qual a importância do perguntar para a transformação, a formação do ser humano? Bom, na verdade, essa pergunta a gente sempre inicia o semestre falando sobre o conceito de filosofia, relembrando o conceito de filosofia, para que serve, para que nós estudamos, para que nós analisamos, e a gente sempre volta para um ponto de partida da importância do questionado, perguntar do ponto inicial para a construção de novos conhecimentos. Então, a resposta de vocês, basicamente, deve ser nesse sentido, porque sempre a gente, fazendo a introdução da filosofia, a gente discute o sentido, a importância dela existir nos nossos debates, no nosso momento de produção cultural e também intelectual. Segunda questão. Deixa eu só colocar aqui a canetinha para a gente. Os filósofos viam com seus próprios olhos que haviam constantes transformações na natureza. Qualquer um dos primeiros filósofos são chamados de filósofos da natureza? Justamente por isso, porque eles observavam o que estava ao redor, eles observavam os fenômenos da natureza, e eles usavam o que nós sempre usamos nas aulas, que é o questionar por que isso acontece, como isso acontece, de que isso acontece, por que nós somos assim, o que compõe o universo, o que compõe tudo. Então, analisando a natureza, observando a natureza, os fenômenos naturais, que os questionamentos surgem e que eles vão fazer, vão organizar, vão estudar teorias para explicar os fenômenos da natureza. Terceira questão. Terceira questão, a gente vai ser mais específico, né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses que a gente fez o estudo, que é o Thales, Anaximandro e Anaximenes. Miletes era a cidade de origem de grandes pensadores, que se destacaram na filosofia, dentre eles, os senhores que nós já conhecemos. Sobre as teorias dos filósofos, Marquinha, Verdadeiro para V e Efra Falso. De acordo com o Thales Mileto, a água fazia parte da composição de todas as coisas. Correto, Thales, nós ligamos a água. Dizia que a água estava presente na composição de todas as coisas, o elemento gerador de tudo. Para Anaximandro, o princípio de todas as coisas seria, segundo ele, o Aperon, que é algo infinito e indefinido. Não seria a água, o ar, como fala o Anaximenes, né? Anaximenes diz que o ar vai ser esse elemento, diferenciando de Thales Mileto. Então, os três estão corretos. Vê, todos estão corretos. Quarta questão, analisando a base teórica chamada filósofos da natureza, qual o ponto em comum entre os principais filósofos? Ponto em comum é justamente isso, é analisar e entender que esses elementos primordiais, eles estão na natureza, eles estão, que compõem tudo, estão presentes na natureza. Como o princípio de todas as coisas, qual a ideia sugerida por Pitágoras? Bom, o Pitágoras, ele acreditava que a composição de todas as coisas, aliás, tudo tinha número. Então, ele vai para os números, vai explicar isso através dos números. Para ele, os números estavam presentes, as explicações que eram dadas, as teorias que eram criadas, elas exigiam números. Então, é a próxima, baseada em que constatação Pitágoras usa elementos como princípio de todas as coisas, análise, análise social, análise de Pitágoras. Pitágoras faz a observação, o que cerca, o que está ao redor dele, e ele vê os números presentes em tudo. Então, ele vai dizer, eu posso usar o número para desenvolver a ciência, eu posso usar o número para chegar a uma explicação, as quatro operações que a gente observa, que realmente a gente passa um dia sem usar números, é impossível, né? Em algum momento a gente faz alguma contagem, enfim. E ele vai dizer que isso vai ser dispensável para a construção de conhecimentos, de ciência, a produção científica. Sétima questão, tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, o tempo todo, tudo muda o tempo todo. Relacione o pensamento acima com a teoria defendida pelo filósofo grego Heráclito. Então, o Heráclito, ele vai dizer que tudo flui, que tudo se transforma, que tudo está em constante mudança. E ele lembra a fala dele, vou lembrar agora o trecho que ele fala, que é impossível se banhar na mesma água, porque os rios, eles mudam de água constantemente. Então, o rio que eu me banhei hoje, a água não vai ser a mesma manhã. Porque ele fala da eterna, da frequente transformação. E isso ele vai dizer que atinge a todos os campos da sociedade, da vida, da terra humana. da vida humana, da terra humana, é ótimo. Mas, enfim, é sobre esse processo de que tudo flui, tudo se transforma. Oitava questão. Essa questão eu recebi muito em WhatsApp, muitas fotos. Mas vamos entender, eu vou, não estou, a gente vai, eu até falei para não ficar preocupado não, que eu ia considerar tudo bonitinho, certo? Então, não tem problema. Dos séculos 7 a século 8 de Cristo, ocorreu o nascimento da filosofia na Grécia. Os primeiros filósofos eram chamados naturalistas, por buscarem essas respostas às nossas dúvidas na natureza. Alguns filósofos se destacaram por apontar uma única substância como um princípio fundamental, ou elemento fundamental para explicar o mundo. Relacionem os filósofos abaixo aos elementos que eles apontaram como um princípio fundante. Tales de Mileto, gente, sem ter medo de ser feliz, a gente liga Tales de Mileto a água. Eu já coloco aqui um. Anaximenes, o ar. E o outro não está na sequência certa, não era eu ter colocado terra, tem aí um erro. Mas se você colocou assim, não se preocupe não, que eu vou considerar, certo? Só os dois que estão correspondentes de forma correta. Então, não se preocupe, fica tranquilinho, tá certo? Eu não vou anular a questão, porque tem dois elementos que são correspondentes. Mas se você preencheu a lacuna, já vou ver direitinho isso e vou considerar, certo? Então, não tem probleminha. Nona. A vida pode ser comparada a uma ampulheta, que se esvazia valerosamente até final o conteúdo nela colocado. Ou como um relógio de ponteiros, onde o ponteiro de segundos pode ser comparado com os passos da morte que se aproxima. Então, esse texto é para falar da mudança. Se você coloca a ampulheta, você vai ver que ela vai estar mudando. A quantidade de areia vai estar em constante transformação. Quem é que fala da constante transformação? Quem é que fala do processo de transformação direto? É o nosso querido Heráclito. Então, nessa nona questão, estamos falando de Heráclito. Item correto. Décima. Com relação ao Aperon, das alternativas abaixo, podemos apontar como verdadeiras somente as. É uma substância primária que segue a lei da natureza. Natural, sim. A fonte como Tales acreditava ser a água. Neximenes acreditava ser o ar. É um princípio gerador do movimento eterno do universo. A terra tem sua origem e a composição da terra é a composição desse elemento, correto? O Aperon é infinito e limitado? Não, não é correto. Ele é infinito e limitado. Então, e não gera nada. Gera assim, segundo o seu teórico. O Aperon originou-se da terra. Não, acontece do contrário. Então, sendo assim, o item correto são os três verdadeiros e os dois por último falsos. Bom, meus queridos, assim a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham tido um bom resultado na prova. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem, estejam bem e até o nosso próximo encontro.